Nas portas da solidão Passa um trem e avião Passa gente sem noção Muitas palavras em vão As portas da solidão Abrigam o isolamento O tempo passando lento Entre as grades da prisão Das portas da solidão Se espera por uma saída Uma porta que nos leve Pra festa da nossa vida Das portas da solidão Se espera por uma saída Uma porta que nos leve Pra festa da nossa vida As portas da solidão Tem trancas e tramelas São alertas, sentinelas Das vozes de proteção As portas da solidão Se fecham para a razão Fica dentro um castigo Do lado de fora o perigo Das portas da solidão Das portas da solidão Uma porta que nos leve Pra festa da nossa vida Pra festa da nossa vida Uma porta que nos leve Pra festa da nossa vida Pra festa da nossa vida Pra festa da nossa vida Pra festa da nossa vida